Nada a esconder, agora é pra valer Aja que eu quero Eu não tô nem aí Eu não tô nem a te seguir pro que dizem Eu quero é ser feliz Me viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Assim Meu amor Não vou não nem gostar Assim Ah, meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Aja que eu vejo Eu não tô nem a te seguir pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Eu não tô nem a te seguir pro que dizem Eu não tô nem a te seguir pro que dizem Eu não tô nem a te seguir pro que dizem